Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de customização desse canal, depois de um tempinho aí. Olha gente, eu estou muito ansiosa porque olha o que acabou de chegar. Uau, meu Deus, que chique! Esse daqui pessoal é o iPhone 12 Pro Max Azul. Como vocês podem ver, eles mudaram a embalagem do iPhone. Antigamente não, né? Nos iPhones anteriores, era uma caixinha branca e mais grossa. E agora eles estão fazendo uma caixinha preta e só muda a cor aqui, né? Tem algumas cores, tinha o azul, tinha o branco e tinha também o rose gold e... Não, era só gold e também tinha o grafite. E esse daqui foi o meu escolhido esse ano. Bom, eu nunca tive um iPhone azul, eu não sei nem se já teve iPhone azul. O meu anterior era esse aqui, ó, era o branquinho. E hoje então, pessoal, eu também, né, fiquei guardando esse lindo momento porque eu estava muito ansiosa para ter o iPhone 12 para abrir com vocês, porque é um momento muito especial, né, gente? É um bagulho muito louco, muito especial. Vamos abrir. Estou muito ansiosa, estou muito ansiosa. Ah, gente, eu falei que eu vou customizar, mas antes de abrir eu quero mostrar um negócio para vocês, ó. Temos aqui capinhas, tá? Uma é para mim e uma é para customizar depois do Diogo. Então, se vocês querem ver eu customizando um para o Diogo também, comenta aí embaixo. Diogo, inclusive, pessoal, o canal dele está aqui embaixo na descrição, tá? Depois vai lá se inscrever. Gente, esse iPhone aqui, ele saiu ontem. Hoje é dia... Que dia é hoje, amor? Hoje é dia 13. É, na verdade, ele saiu hoje, né, gente? Só que assim, eu estou falando ontem porque eu estou gravando... Vai sair para vocês no dia 14 de novembro, mas saiu no dia 13. Então, é o primeiro iPhone que eu compro ele no dia que sai, gente. Olha só que emocionante. Que emocionante, eu estou nervosa, né? Estou louca para abrir isso aqui. Vamos abrir logo, gente? Vou parar de falar abobrinha. Vamos parar de falar abobrinha e vamos abrir, que eu quero muito ver esse iPhone azul. Tem uma coisa que é diferente no iPhone agora, é que eles estão colocando, tipo, um carregador que é uma bola, assim, gente. Eu acho que nem vem carregador nesse aqui. Uau! Que cor bonita! Nossa, gente, que lindo! Caramba! Ele é bem parecido com esse, né? Eu estou com o outro aqui. Nossa, gente, ele é maior ainda que o anterior. Esse meu aqui, esse outro, ele é o 11 Pro Max, tá? É isso, né, amor? E esse daqui, ele é o 12 Pro Max também, gente. Ele já é enorme esse celular. Esse aqui é maior ainda. Meu Deus! Mas, ó, os dois são fosco, tal. Tem três câmeras, só que esse aqui é maior as câmeras. Eita, nós, gente! Que loucura! Eu não faço review dessas coisas, mas depois eu vou mostrar para vocês lá no meu Insta como que está a câmera e tudo mais. Me segue lá, tá, pessoal? Está aí na tela o meu Insta. Vamos abrir! Olha, o momento satisfatório. Uau! Que gostosinho! E a borda dele é toda azul, gente. Olha que azul mais lindo. Eu não sei se está fazendo jus à iluminação, porque eu estou abrindo ele à noite, que hoje foi uma loucura que eu gravei três vídeos, sabe, gente? Mas, ó, ele tem essa lateral toda azul. É um azul, assim, meio escuro, meio profundo. Belíssimo, né, gente? Vamos ver a diferença para o outro. Porque eu sei, né? Eu sei que tem um pessoal que tem curiosidade. Olha, o 11, ele era mais arredondadinho, está vendo, galera? Esse daqui, ele já é mais quadradinho, um pouquinho mais largo também, ó. Um pouquinho mais pesado também. E embaixo tem esse conector aqui também para bateria, eu acho. Ou acho que é fone de ouvido, não sei. Porque agora ele carrega aqui, né? Sei lá. Vamos ver o que mais que veio aqui dentro. O negocinho para pôr o cartão. Aquele cartãozinho, né? Que você puxa ali. É tipo uma chavinha. Aí veio o cabo para carregar. E, gente, aquela bola que você usa para carregar. Ô, amor, a bola que usa para carregar não veio, viu? E aí, cadê? Sei lá, só veio esse trago aqui, ó. Acho que tem que comprar o carregador separado, gente. Então, eu vi um pessoal falando que custa 60 dólares. Amor, depois a gente vai dar uma pesquisada. Você põe na tela o preço que é o carregador separado. O pessoal tem uma ideia. É, pessoal, não veio. Nossa, eles estão economizando. Dessa vez não enviaram nem o fone de ouvido e nem o carregador completo. Depois eu vou comprá-la e mostro para vocês no Instagram também, tá, pessoal? A bola. Porque, tipo, é muito legal que eu vejo o pessoal colocando a bola aqui atrás, assim. Então é isso, pessoal. Olha que lindo. Caraca, eu estou muito admirada. E ele é bem maior. Olha, gente, ele é bem maior mesmo que o anterior. Também era um Pro, né? Aliás, um Max. É, Pro Max. Os dois são Pro Max. Olha como é enorme, gente. Muito legal, hein? Muito demais. Que isso. Então, pessoal, agora eu quero ver se serve a capinha. Porque agora sim, né? Vamos falar agora de coisas artísticas. Vou abrir aqui essa capinha. Essa capinha aqui eu comprei em um site muito conhecido por todos vocês. Não vou fazer propaganda porque esse site não está me pagando. Foi no Amazon. Eu não consigo não falar. Apesar que não tem problema. Ó, vamos ver se entra. Porque eu achei estranho que antes de sair o celular eles já tinham a capinha. Eu falei, será que vai servir? Olha, gente, deu certo. Uhul! Senão não ia ter vídeo hoje. Eu ia ter que comprar uma capinha. Olha como ficou bonito. Então é essa capinha que a gente vai customizar, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui do celular. Até porque eu preciso ligar ele, configurar, passar meus dados do outro celular pra esse aqui. E aí, enquanto passa os dados desse pra esse, a gente vai customizar a capinha, tá bom, pessoal? Pra gente pôr no final e ver como ficou. Ó, só nível de curiosidade, pessoal. Olha só. A capinha do novo, ela fica, tipo, bem sobrando aqui um espaço, tá vendo? Então a câmera, ela é bem maior mesmo. E fica meio bambu aqui, ó. Até entra, mas não fica tão perfeito o encaixe. Tipo, realmente ele é maior do que o anterior. Legal, né, pessoal? Eu sei que não tem muito a ver com o conteúdo do canal, mas quis abrir com vocês aí. Dar um plus. Um pluszinho, né? Já que lançou ontem o bagulho. Pra gente ver junto aí como é. Tá bom? Vamos então agora customizar. Eu nem pensei com os materiais que eu vou customizar. A gente vai descobrir junto. Não sei nem o que eu vou fazer aqui. Bora lá. Gente, qual será o material que eu vou usar? Qual será? Qual será? He hei! Quanto tempo! Pois é, pessoal. Eu separei aqui algumas cores. Porque eu não acho que eu vou usar... Quer dizer, faltou algumas cores aqui. Faltou os pretos. Vem aqui, preto. Por favor. Obrigada. Gente, fazia tempo que eu não usava, né? Eu separei aqui algumas cores que eu acho que eu vou utilizar hoje, tá bom? Provavelmente eu vou... Eu não quero fazer uma coisa muito coloridona, porque o celular já é azul, né? Então eu vou fazer um bagulho assim, minimalista. Quer dizer, não vai sair. Vocês vão ver já. Eu quero fazer um bode, mas eu quero fazer um bode fofo, entendeu? Ao mesmo tempo que ele é do mal, ele é do bem. Então, pessoal. Ao mesmo tempo que ele vai ser um bode, ele vai ser fofo. Já falei mil vezes, né? Tá. Não vai ter desenho antes. Já vai ser direto na posca. Se der ruim, deu. A gente lava, sei lá. Tenta tirar de alguma forma. E é isso. Então, eu não lembro. Gente, vocês acreditam que eu já tô até perdendo a mão de fazer isso aqui? Porque faz tanto tempo que eu não faço, que eu até dei uma perdida na mão aqui, galera. Torçam pra dar certo, tá? Deixa eu te chamar o Zoom. Parece o Baby Yoda, por enquanto. Mas e aí, pessoal? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Espero que vocês todos estejam muito bem, tá bom? E, ah, pessoal. Agora vamos falar sobre o telefone. Eu já fiz o backup lá, os paradas. Passei as coisas do meu outro celular pro novo. E ele é muito bom, muito rapidinho e tal, pra quem tem interesse aí. Como eu falei pra vocês, depois eu vou mostrar no meu Insta, tá? Como que tá os stories, como fica e tal. Enfim. Mas não era isso que eu ia falar. Sabe o que eu ia falar pra vocês, galera? Era que eu comprei o meu primeiro iPhone quando eu morava já aqui nos Estados Unidos. Porque, assim, lá no Brasil, aí no Brasil, no caso, né? Eu já trabalhava com o YouTube, mas, assim, eu não ganhava o suficiente pra poder comprar um iPhone. Então, eu comprava. Eu tinha um celular. Antes que eu tinha pago, acho que 900 reais, né? Ele não era muito bom pra mim, né? Foi, tipo assim, um dos primeiros dinheiros que eu ganhei aqui no YouTube. Eu já fui comprar esse celular. Porque, só que, assim, ele também fazia os stories travando. Ontem eu tava vendo meus stories antigos. Aí eu vi, eu falei, caramba, eu trabalhei mó tempão no YouTube e tal, só com esse celular. E eu também não tinha uma câmera, tipo, uau, incrível, sabe? Teve uma época até que eu usava webcam e tal. E tava ótimo, gente. Eu conquistei muitos seguidores através desses materiais, né? Desses equipamentos, na verdade, que eu pude comprar nessa época. E, Renata, por que você tá falando isso? O que que eu tenho a ver com isso? Porque, assim, eu vejo muita gente, às vezes, tipo assim, querendo entrar nesse negócio de ou fazer vídeo, ou, sei lá, tirar foto pro Instagram, de desenho e tal. E falar, ah, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho dinheiro agora pra comprar alguma coisa da forma que eu gostaria e tal. Mas, cara, um iPhone ou uma câmera muito dessas modernas. E agora, Renata? Oh, meu Deus, não vou fazer. Acaba não fazendo. Uma coisa, experiência própria, gente. Eu me virei com o que tinha, que nem eu falei pra vocês. Quando eu vim pra cá, eu já tinha, morar aqui nos Estados Unidos, eu já tinha 500 mil seguidores, mais ou menos. E todos eles eu conquistei com a câmera que eu tinha na época, com o celular que eu tinha na época, que era esse Samsung, que eu tinha pago 900 reais nele, que era um celular barato, relativamente barato, em vista de um iPhone. E... foi assim, todo mundo, na época, às vezes, você, tipo assim, via o pessoal, o influencer e tal, usava iPhone, mas não tinha, não ficava desesperada. E também, gente, eu nem ligava, eu falava, ó, não dá pra eu comprar? Então, eu não vou comprar, não tem problema. Eu tinha um dinheiro no banco que até daria pra eu comprar um, mas eu falei, eu vou gastar tudo que eu tenho num celular? Não. Vou comprar um baratinho, é escadinha. E aí, quando eu tiver o suficiente pra poder comprar um, é porque aí já vai tá tudo com as contas pagas. O que dizer com tudo isso, pessoal? É que você, às vezes, não precisa ter o negócio mais caro pra começar, entendeu? Que nem, hoje em dia eu posso comprar. Antes eu não podia. E hoje em dia eu posso comprar porque eu me esforcei lá no passado pra poder comprar hoje, entendeu? Não coloquem o carro na frente dos bois. Tudo ao seu tempo, faz as coisas direitinho que chega, tá bom? Olha, pessoal, tá ridículo, né? Como vocês podem ver, eu perdi total o jeito com a posca. Brincadeira, não perdi não, é porque tá no começo. Não vou dar uma de coitada aqui, né? Pelo amor de Deus. Vou fazer uns chifres aqui porque, como eu falei pra você, vai ser um negócio fofo. Esses dias atrás vocês estavam falando, Ai, Renata, faz as coisas do seu gosto, não importa se o Halloween acabou, porque o seu gosto é assim. Eu falei, é mesmo, né? Não vou fazer tudo de Halloween porque, às vezes, eu não tenho vontade, mas, tipo assim, eu adoro essas coisinhas de terror. Então, já que eu vou fazer pro meu celular, eu vou colocar aqui um bichinho de terror, né, gente? Obviamente, muito que bem. Renata, porque você não customiza a traseira do celular? Gente, eu confesso pra vocês que eu até pensei em pintar direto nas costas. Mas aí, eu não sei se dá pra trocar depois, porque vai que eu enjoo ou vai que fica zoado demais, né? Porque tem essa chance, né? Porque eu já fiz várias vezes que não tem essa chance de ficar zoado, não é verdade? Então, se você alguém soubesse se dá pra trocar e tal, desses telefones mais novos, me diga, por favor. Por favor, que aí eu faço, tá bom? Tudo bem? Deixa bastante like aí nesse vídeo. Faz tempo que eu não fazia customização. É muito legal, né, gente? Nossa, é engraçado porque, tipo, no YouTube tudo é tão rápido. Que, tipo, há um tempo atrás eu tava fazendo isso aqui e agora já faz muito tempo que eu não faço. E, tipo, eu fiz muito e agora já até tô me esquecendo como faz, porque eu faço vídeo todo dia. E aí, acaba a cabeça ficando muito doida. Enfim, fazer ele com um lacinho, um lacinho bonitinho, um lacinho bonitinho. Vou falar pra vocês que eu já tô gostando, gente. Achei que tá ficando tão fofinho. Já tô gostando. Não sei se eu vou fazer algumas estrelinhas, alguma coisinha em cima, talvez fique fofo também, né? Vou marcar aqui os olhinhos. Olha, gente. Será que eu faço ele com o olho fechadinho? Ou abertinho? Acho que é abertinho, né? Olha que neném mais... Só acho que ficou muito grande esse olho, gente. Acho que um pouquinho menor, assim, né? Tá, vou pintar tudo de branco, então... Eu acho que eu vou ter que passar duas mãos aqui, pessoal. Vocês estavam com saudade das customizações? Vocês gostariam de ver mais? Eu poderia trazer mais coisas, né? Porque faz tempo que eu não customizo nada. Tipo, tira no olho. Se vocês estão com saudades, por favor, comenta aí o que vocês gostariam de ver, tirando a geladeira. Porque a geladeira, tô ligada do que vocês querem que eu faça. Mas sabe o que eu acho, pessoal? Eu acho que eu vou estragar a geladeira. E eu tô com uma dó de estragar ela. Então, eu pensei em envelopar ela, tipo, com um adesivo transparente. Porque eu tenho uma geladeira aqui, que ela é muito da hora. Ela é toda aquelas de duas portas, inox, bonitona, sabe? Imagina só a sua estraga. Então, eu pensei em colocar, tipo, um adesivão e aí fazer por cima, né, gente? Porque, mano, vários vídeos gravados pra comprar essa geladeira, tá ligado? Então, eu fico meio... Ai, caramba! Ficou parecendo um pincher. Olha, pessoal, como vocês podem ver, a primeira mão está feita. Ficou ainda bem manchadinho. Então, eu vou passar mais uma mão. Só que eu tenho que esperar essa mão daqui secar, tá? Ó, pessoal, conforme vai secando... Ó, como vai ficando zoado, ó, tá vendo? Por isso que tem que... Para, homem, de fazer barulho! Viu, não, só. Então, por isso que tem que esperar secar e passar mais uma. Já passei a segunda mão aqui do rosto. Tá vendo, pessoal? Tá secando, ó. Ó como já tá ficando melhor. Tá vendo? Tá parecendo um gatinho, por enquanto, né? Acho que depois que eu colocar o contorno vai melhorar. Eu tava conversando aqui com o Diogo em off sobre o carregador, né? Que vocês viram que não veio o carregador no telefone. Então, pessoal... A gente foi ver o preço. Ele foi ver o preço enquanto eu tava coisando aqui, pintando. É 30 dólares, né, amor? 40 dólares só a bolachinha que você vai encaixar atrás. Então, pessoal, esse carregador novo, ele é assim, ó. Isso daqui é o carregador do Apple Watch. Ele é tipo um imã, tá vendo? Você coloca assim. E aí no celular vai ser a mesma coisa. Só que você tem que comprar a parte. Daí só essa bolachinha aqui, ela custa 40 dólares. E você comprar mais a parte de baixo, custa mais 20, né, amor? Então, achei sacanagem eles não colocar dentro do celular, né, gente? O que é isso? Que baixaria? Que até então, todas as coisas, iPad, Apple Watch, os outros iPhones que a gente comprou, todos vieram com carregador normal, né, gente? Enfim, mas... O novo você também pode enfiar o carregador tradicional. Então, por enquanto, eu vou continuar usando o que eu já tenho. Só que, né, gente, bate aquela coceirinha, tipo... Ai, queria ver como que é. É aí que você se lasca, que você vai acabar gastando. Eu sei que eu vou acabar comprando, mas enfim. Bom, agora, gente, eu vou colocar o olho. O olho, acho que eu vou fazer... Eu tava na dúvida se eu fazia vermelho ou preto. Acho que eu vou fazer vermelho. Se fica muito too much, assim, a gente passa o preto por cima. Olha, pessoal, eu confesso pra vocês que eu gostei dele com o olho vermelho. Então, eu não vou mudar, vou deixar assim mesmo. E aí, ó, eu quero colocar também... Ah, não sei se eu coloco estrelinha. Talvez, uma estrelinha ou outra, assim, ó. Deixa eu dar um charme. Ó, nem mostrei pra vocês. Tava fora de foco. Ficou te chamando junto da hora. Ah, posso pôr... Ah, menina. Verdade. Acho que vou fazer uma luazinha na cabeça dele, gente. Ou uma estrelinha. Acho que uma estrelinha, né? Agora, gente, que eu vou começar a contornar, que aí a gente vai ver se deu certo. Confesso que eu tô gostando tanto dele todo branquinho, assim. Não sei nem se eu deveria contornar, mas eu vou. Eu vou porque sempre que eu contorno, eu não me arrependo. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Acabei de ver que eu tenho um rosa um pouco mais escuro. Devia ter feito isso antes, né? Dá pra gente fazer umas sombras, ó. Que legal. Gente, eu acho que tá parecendo mais um gato com chifre do que um bode. É porque eu tinha que ter feito a orelha mais longa, só que não coube. Então, faz de conta que é um gato bode. Ou é uma criatura sem identificação. Gente, tá muito parecido com um gato isso. Será que foi o olho que eu fiz muito pra dentro? Não sei, mas tá tão bonitinho que eu tô com dó de apagar esse olho. Eu poderia tentar puxar o olho mais pro lado, que ia ficar parecendo mais um bode. Mas eu gostei, assim, pessoal, desse gatinho. Agora, pessoal, eu estou afim de fazer... Eu não terminei ainda, tá, gente? O contorno, nada. Tô esperando secar aqui pra eu fazer o resto do lacinho. Que eu não tô gostando do lacinho ainda. Mas enfim, pessoal... Eu vou fazer uma estrelinha aqui na testa dele, tá? Pronto. Olha que coisa mais fofa. Agora sim. Vou colocar só um brilhozinho no olhar aqui de canto. Olha como ele ficou com a cara bondosa. Acho que eu acabei, pessoal. Ficou bem bonitinha. Já mostrei pra Helena, ela gostou. O Diogo também. E eu também. Vamos colocar no telefone agora pra ver como ficou, pessoal. Vamos lá. 3, 2, 1... Tadã! Ups, não coloquei aqui. Agora sim. Agora sim. Tadã! Olha! Ai, gente, que fofo que ficou! Eu gostei da combinação de cores. Ficou muito legal, né? A maçã, ela ficou um pouquinho escondida aqui, ó. Parece que a maçã tá na cabeça dele. Achei que ficou massa também. Ih, nossa, pessoal. Que telefone grande, né? Quem não gosta de telefone grande, eu não recomendo, não. Porque parece um iPad. Aqui a minha mão é gigante, né, ó. E aí, pessoal? O que vocês acharam da minha nova capinha? Gostaram? Depois eu quero fazer uma pro Diogo também, pessoal. Aí a gente pensa num tema junto que ele goste. Então é isso, pessoal. Se você gostou, quer mais customização, não quer, sei lá. Comenta aí embaixo que eu quero saber, tá bom? E não se esqueçam que a gente tem vídeos novos no canal todos os dias. Eu trago uma coisa, uma novidade, alguma coisa bem legal pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo que aqui sempre vai ter novidade. Que você fala, Renata, eu não sei o que você vai fazer. Calma, eu dou um jeito. Alguma coisa massa eu trago pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijo vocês amanhã. Ou daqui a pouco se vocês clicarem em um dos vídeos aqui do lado, tá? Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Nossa, eu tô falando assim, gente, porque eu tomei um remédio pra dor de cabeça e me deu um sono. Então é isso. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau.